Galerinha, bom dia! Você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, na companhia do mestre da informática, o professor Leite Júnior, lembrando se a informática é complicada, o cara vem e descomplica, né? Descomplica, bora arrochar o nome. Vamos falar hoje sobre Linux. Ele vai falar três tópicos importantes sobre Linux para você saber diferenciar. Porque, lembrando, esta matéria é uma matéria que não é de Deus, mas você tem que se associar, tem que se adaptar mesmo, para que você consiga obter resultados. Porque, olha, informática, matemática, raciocínio lógico, essas matérias, Deus é mais, vem longe de mim. Como é isso? É nada, próprio. Eu ouvi dizer que a matemática e a informática são filhos de português. Ou é visto que isso parece? Não, português e matemática fizeram a informática. Pois é, o português pegou a matemática e o filho nasceu a informática e a filha dele em dois. Por isso que é na matéria de Deus. Galerinha, diretamente em Fortaleza do Ceará, com o mestre Leite Júnior, cliquem, galera, cliquem embaixo aí, o canal do YouTube, alô, galerinha, inscrever-se, cliquem também lá, curtir, compartilhar. Aí também a fanpage do Profileza, também tem um site. É, vamos ver se o canal do show é bom mesmo. A gente está com um Instagram novo, só focado para a informática. Entendi. É. Leite Júnior Info. Leite Júnior Info. Info de informática, né? Entenderam, né? Então, temos lá alguns seguidores. Abrimos esse canal semana passada e eu disse que quando chegasse a mil seguidores, eu ia colocar lá um mini curso em fotos de informática para a galera. No Insta, vamos lá, curte lá. Então, vamos lá, vamos lá seguir, né? Clique em baixo, segue lá, ó. Leite Júnior Info. No Insta. Tudo junto, no Instagram. No meu Insta de liar do show. Beleza. Então, a gente vai ao seguinte. A gente tem no Linux, né? Aquele conceito de um software livre, onde você tem as particularidades bem diferentes dele em relação ao Windows. Então, vamos ver aqui três pontos bem interessantes. O Linux, ele tem várias distribuições. Distribuições são pacotes que você tem o núcleo Linux, que é o kernel, que a gente chama, envolvido por um conjunto de software chamado Shell. A gente tem várias distribuições. Ubuntu, Fedora, Kurumi, Red Hat e tal. E isso são nomenclaturas de distribuições Linux. São mais de 200, 300 distribuições. Então, cada distribuição dessa configura-se como sendo um sistema operacional individual, que tem como núcleo o Linux. Kernel Linux, certo? Então, a gente tem o seguinte. A gente pode ter vários Linux instalados no nosso computador. Para que isso possa acontecer, a gente precisa ter um gerenciador de boot. Gerenciador de boot é ver quem vai controlar a inicialização do sistema e permitir que você escolha qual sistema operacional você quer que vá para a memória do seu computador. Podemos ter vários sistemas instalados, mas na memória só pode ir um. Então, quem são os gerenciadores? Já estamos na segunda dica, né? São o Lilo e o Grub. Cuidado para não confundir com o Lilo e Stich, né? Aquele filmezinho lá. Ratinho. É. Então, é Lilo e Grub. São os dois gerenciadores de boot mais interessantes. Eles criam uma interfacezinha. E você consegue, por essa interface, escolher qual sistema operacional você quer que vá para a memória. A gente tem, depois dessa inicialização do sistema, o ambiente gráfico gerado para que o usuário possa manipular o Linux, que a gente chama de interface gráfica ou shell. E existem vários ambientes gráficos. Quais são os dois mais famosos? Não sei. O KDE e o Gnome. Fora outras dezenas de ambientes gráficos que existem aí. Então, ó, três dicas bem claras. Distribuições Linux. É bom dar uma olhada nisso. Fedora, Red Hat, Ubuntu, Kurumi. Boot do Linux, né? Gerenciadores de boot do Linux, Lilo e Grub. Certo? E nós temos o ambiente gráfico que é, quem? KDE e Gnome. Mas mas o que é boot? Boot é o processo de inicialização do seu computador. Toda vez que você liga o computador, você inicia o processo de boot, que é a carga do sistema, permitindo que o sistema operacional seja iniciado e vá para a memória RAM do computador para você poder trabalhar. Então, esse é o processo de boot. Tanto é que existe um vírus, né? Chamado vírus de boot, que destrói o setor de boot e impede que o seu computador inicie. Então, essa é a ideia, né? De uns conceitos bem interessantes relacionados aos aulas. Profilente, não que vai ser nessa dica, mas eu tenho outras dicas posteriormente. Quando eu vou saber diferenciar o Linux de um outro programa? Tipo, tem um Linux, aí tem outro que poderia ser compatível com o Linux, tipo assim, para poder fazer a comparação. O Linux, ele é a base do uso do seu computador. Você precisa ter o quê? Você precisa ter um sistema operacional para poder o seu computador funcionar. Então, toda vez que você liga o seu computador, aquele programa que abre, né? É o sistema operacional. E de cara, você já detecta uma diferença visual quando é o Windows e quando é o Linux. O Windows tem lá aquela logomarca tradicional da Microsoft. Tem um botãozinho iniciar que fica lá no cantinho inferior esquerdo da barra de tarefas, né? O Linux, não. O Linux, ele vem uma interface bem diferente. É um ambiente colorido, né? Normalmente o do Windows é azul. Então, visualmente, dá para você ter uma diferença, visualizar uma diferença grande entre o Windows e o Linux, né? Depois deles, todos os outros programas é o que a gente usa. Editor de texto, planilha, etc. Amado Mestre Leite Júnior, vou de finalizar. Estamos ainda aqui há quase dois meses para o início da prova do Detran. Tem precisão de algum minicurso, senhor, prof? Tem. Depois do carnaval, né? Que vocês vão passar da folia aí. A gente está prevendo aí para o começo de março, né? Quantos encontros? A gente fazer um minicursozinho de três encontros, três finais de semana, aos sábados. Vamos ver se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Mas fique logo esperto que a gente já vai falar com a coordenação do Tiradentes para a gente poder fazer esse minicurso, que é de resoluções de questões. Então vocês também podem acompanhar o andamento, né? Se vai ter ou não, pelo nosso Instagram. Leite Júnior Info. E lá você se inscreve, segue e você vai ficando fera em informática em cima desse nosso novo canal, porque o Instagram está legal. A gente pode fazer live, a gente pode colocar conteúdo, a gente pode agrupar conteúdo, fazer um monte de coisinha bonitinha lá no Instagram. Vou começar a mexer no Instagram também. Então, galerinha, segue lá o professor Leite Júnior. Também tem o site do professor WKW. O site está meio desatualizado, a gente vai tentar. Então vamos postar o Instagram. O Instagram está legal, está melhor do que o Facebook, está melhor do que o WhatsApp para a gente poder fazer esses contatozinhos online com você. Meu Instagram é Giliado Show, Facebook Giliado Show, Giliado Ferreira ou Giliado Vieira. Aí tem o WhatsApp 085996003611. Lembrando a todos vocês, quero desde já agradecer a presença do meu amado mestre, o professor Leite Júnior. Quero mandar uma abração especial por ali embaixo, dois seguidores da gente, o John Anderson e Aurílio de Maranguapo, que sempre estão acompanhando a gente. Também tem o Pedro Mendonça também, aquele abração. E também tem o Peter, do curso da Guarda Municipal, e toda a galera que nos acompanha da turma da Guarda Municipal aqui também, Detran e todas as turmas aqui. Aquele abração especial para toda a galera que me acompanha em todo lugar do Brasil, porque o Prof. Leite também, além da corrida estar grande, ele vai ter que dar aula em outro lugar também, tem que almoçar. E é isso aí, geração concurseira, meu amado mestre, Leite Júnior, Ferreira da Informática, Colégio Estadinho de Concurso e Alô Galerinha, Antenados 24 Horas. Amado mestre, não pode esquecer, um abraço para finalizar para a galera de Russas. Russas? Tem a Rafaela, tem a Gabriela, tem a Grazi, que nos acompanha lá de Russas. Despertinho da Aracatinha, de Carnaval. Também tem o Samuel também que me acompanha, também a galera que me acompanha lá de Capistrana, aquele abração. Crácio de Ozeiro Barbário, a galera de Rádio Itaba, aquele abração geral, todos vocês. E a minha fã número um de Imperatriz Maranhão, que tem uma fã número um. Sério? Fã Zona número um. Tem a Lu. A Lu, aquele beijão para vocês também que nos acompanham sempre. Beijo, beijo. Pró, tem muitos fãs que mandam um beijo para o senhor no canal de TV. Depois eu vou estar mostrando para o senhor. Ah, tá certo. Então vem para tirar a Dens Grande Conquista, começa aqui, porque o Rui vai gravar daqui a pouquinho, já tá ali já. Tchau, valeu, abraços.